Música Nós somos policiais, vocês já estão matando os policiais Só por você, meu caro voinho, india Quem quer a delegacia, eu venho Você é meu desgraçado Você adora uma bolinha Chega, chega, chega Aí, meu vó, cadê o couro, cobra Tá bem, tá bem Cobra Esse planeta é pequeno demais pra nós dois Não, 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 não O que é isso? Sua cabeça Tira essa maluca de cima de mim Socorro, tira essa maluca de cima de mim Você fala que quer tirar o nome da Terraria Você tá falando de uma história que você quer apagar De um homem que foi um visionário Quando você fala que vai tirar o Terraria Você não tá só me ofendendo, não Você tá ofendendo a todos esses empregados dessa empresa Eu perdi, eu perdi, eu perdi Sai Não me entende de mim, eu vou acabar com você Você cobra Para которые Você tem que ir Aba Por que você tem que ir Comunica Vem Como você tem que ir Come Michael Você vai Prayr Você tem que ir Você tem que ir